Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Alfredo, como é que é? Topa uma apostazinha, garoto? Manda aí. Então, no próximo jogo da Seleção Brasileira, o amistoso contra o Marrocos, que vai ser amanhã, sábado, a umidade relativa do ar não vai passar de 40% no primeiro tempo. E aí, vamos casar uma grana aí nesse evento? Rapaz, essas questões aí climáticas, meteorológicas, aquecimento global, não é comigo não. Eu vou te devolver com outra aposta. FlaFlu, dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade, FlaFlu pela quarta vez, Vascão, ficou fora, né? Uma pena. Vou te perguntar, quantas vezes o gênio Diniz e o mister Victor Pereira vão se encarar ali na beira do campo? Valendo um galo, cinquentinho aqui na minha mão. Não, não tem nada de galo, não. 50 reais, tá desvalorizado, mas ainda dá pra comprar algumas coisas aí. Dá pra tomar. O Lobo Guará, então? Não, nem sei, é quanto, é 10 reais isso? Duzentinho. Ih, pfff! Fudeu. Então é o seguinte, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, já devem ter percebido que no episódio de hoje a gente vai mergulhar no universo frenético dos sites de apostas, hein? Parece que tem mais aposta que futebol, hein? Eu acho que tem mesmo hoje, não parece não, cara. Agora, pra além de uma análise sociológica ou econômica, a gente vai pegar um lado mais bizarro das apostas, que é o da estética. Os comerciais que hoje dominam a grade relacionadas aí nos horários de programas esportivos, né? Vamos falar um pouquinho desse fenômeno das apostas para o bem e para o mal, da estética dos comerciais. E agora vamos chamar a vinheta. Eu aposto que depois dela, depois da vinheta, tem mais um Chinelinho Cast. E aí, meu cara? Parece que hoje está tudo dominado pelas apostas, né? A gente liga a TV para ver um futebol. Aposta, aposta, aposta. Durante, antes e depois dos jogos, né? É um mercado, pô, avassalador. Um dado de 2021 apontava que a movimentação anual era de 12 bilhões. E eram mais de 450 sites de aposta operando aqui no Brasil. O que você acha, cara? Por que você aposta tanto em futebol aqui no nosso Brasil? Não só, mas aqui. Não vem só do futebol, né? Acho que tem uma coisa meio... Não sei se é do brasileiro ou de quem tem pouco dinheiro, talvez. Não sei. Que é a maioria da população, evidentemente, tal. De tentar uma escapatória, né? Um milagre e tal. Eu acho que esse milagre, mais palpavelmente, eu acho que sempre foi representado pelo jogo, né? De um modo geral. É cultural, na sua opinião. Eu acho que sim. Você tem o jogo do bicho, né? Que depois se popularizou. A loteria esportiva, que durante muitos anos foi o único jogo oficial, né? Loteria esportiva. Depois veio a megacena e tal, né? Hoje a própria caixa tem vários jogos, né? E eu acho que os sites de aposta aí foram autorizados a partir de 2018, né? Para uma lei 13 mil e sei lá o quê, das quantas lá e tal. E de lá para cá explodiram realmente, né? A gente, desde 2018 mesmo, a gente já sentia na televisão esses anúncios, já, tal, né? A partir do momento que a lei autorizou. E eu acho que é mais uma modalidade para que o brasileiro exerça essa sua necessidade de tentar ganhar dinheiro a todo custo, né? Alguns talvez por preguiça, outros talvez por necessidade, né? Enfim, esperança de que realmente não está dando e tal, enfim. Mas acho que tem a galera que é a galera do vício também, que na verdade não precisa de dinheiro, mas tem a adrenalina do jogo, né? Que é um outro problema, né? Também que isso pode envolver, né? Mas isso, na época que tinha bingo também legalizado, né? Ainda existem alguns clandestinos por aí e tal, mas era direto e tal, né? Muita gente realmente viciada naquelas máquinas de dinheiro, né? Estou nem falando do salão, não. Eu até frequentei na época, né? Na época eu fumava, né? Cigarro, então aquilo era uma dinelândia do fumante, né? Adrenalina, bebida, cigarro e jogo podendo ganhar dinheiro. Então, você tem esse aspecto também, né? Mas em relação às apostas é isso, cara. Eu acho que é uma coisa mesmo histórica do brasileiro essa coisa de apostar. Agora, a razão exata, não sei, eu apenas chutei aqui, né? É, acho que não dá para a gente apontar uma razão única. Então, acho que são fatores múltiplos aí. Mas acho que não somos só nós, não, cara. Acho que pegar a Inglaterra, por exemplo, também tem uma forte atração pelo jogo, as casas de apostas inglesas, né? A Copa do Mundo sempre, ah, o Brasil está cotado, não sei quem está cotado, paga não sei quanto, camarões, paga milhares de libras para quem apostar no Marrocos. Quem apostou no Marrocos na última Copa se deu bem, né? Por exemplo. Exatamente. Os caras também apostam em tudo, né? Cachorro, corrida de cachorro, sempre apostaram. E a gente também aqui, né? Desde o final do século XIX, quando o glorioso, como você falou, o Barão de Drummond, cria o jogo do bicho, que em 1946 é proibido, né? E aí acaba, acaba se, enfim, diluindo-se numa contravenção dominada pelos bicheiros, né? E depois, no jogo oficializado, quer dizer, antes tem a proibição dos cassinos no Brasil, né? Também. É verdade. Gerar uma imensa gama de empregos e grana. Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre a volta dos cassinos, por exemplo. Eu acho que tem aspectos legais, economicamente falando, de emprego, de geração de... Da roda girar, da roda econômica girar, mas tem também uma questão de estímulo ao vício, crimes contra a economia popular, né? E depois a gente tem a... Nós que somos cria dos anos 70, 80, né? A gente pegou o auge da loteca, né? Era o grande jogo, né? Era o grande jogo. Existe ainda, né? Sim, sim, sim. Mega Sena, a lotomania, né? São jogos mais populares hoje do que a loteca. Era uma febre, né? Passava no Fantástico. A loteca, a zebrinha. Tinha uma... Mobilizava. E eu lembro de ganhadores, como o Dudu da loteca, né? O Miron. Lembra do Miron? O Miron ficou milionário, só que eles tiveram destinos opostos. Porque o Miron era um cara pobre de Goiás, né? Que virou fazendeiro, investiu a grana. O Miron era curioso, engraçado, porque ele não tinha dente, né? Ele tinha o... E ele gastou uma boa parte da grana fazendo uma... De botando os dentes de ouro, né? Folclore, o Miron. Mas ele gastou bem a grana, parece que ele ficou bem. Já o Dudu entrou numa série de negócios esdrúxulos. Ele virou piloto de kart. Ele ganhou dinheiro, mas ele perdeu dinheiro tão facilmente quanto ganhou. E aí, isso tem a ver com o que você falou, né? Tem um... Você falou grana a todo custo, né? Não sei se é a todo custo, né? Que aí parece uma coisa meio ilegal, né? Mas eu acho que grana fácil, né? Seria um termo assim. Uma grana fácil, rápida, que se seduz. Explica um pouco essa... Essa atração pelos sites de aposta aí hoje. O que eu quis dizer, a todo custo, é assim. No sentido de você sacrificar, inclusive, a tua pouca grana. Para os gastos importantes e dedicar a isso, né? Tem gente que regularmente joga, né? Você falou dessa tua vivência em cassinos, né? Da atração pelo cassino, que gera uma adrenalina. Jogo é um vício... Bingo, bingo. Bingo, né? Bingo, que não é um vício, digamos assim, químico, né? Mas acho que gera alguma substância que tem adrenalina. Você está num perfil de apostador que talvez não interesse tanto para essa galera dos bingos ou do site de aposta, porque você tinha esse controle, né? Exatamente, né? Muita gente não tem, né? Essa galera acaba lucrando por conta disso mesmo, né? Da galera que fica viciada. Não só isso, né? Outra coisa que virou moda também, não sei se regulamentado pela mesma lei também, foram os sites de pôquer, né? De pôquer. Que se multiplicaram também. E também usam os jogadores também, né? O Neymar é um, né? Que inclusive, na vida real, joga pôquer mesmo profissionalmente. Está tentando fazer uma carreira de pôquer também, paralelo ao futebol ainda. Aliás, acho bom... É uma coisa mais bem-sucedida do que no futebol. É, acho bom ele começar a implementar mais essa carreira de pôquerista aí. Não sei se qual é o nome do cara que joga pôquer. Mas enfim... Será que ele vai simular faltas? Vai blefar quando ele for... É, talvez. Vai dizer que está passando mal, tal, não sei. Mas enfim... Cara, mas eu conheço um... Filho de um amigo que... Músico famoso, não vou dizer aqui, não interessa. E ganhou uma grana forte, assim, no pôquer. Ele meio que... Adolescente ainda, jogando. Sim, sim. E o pai falou para ele, quer fazer isso, faz. Mas eu vou cortar qualquer ajuda, não vou... Foi um negócio meio vigoroso, assim. A pessoa vira meio que profissional nesse site, seja no pôquer, seja nas apostas. Estamos falando mais do futebol aqui, né? Enfim. Mas você tem depoimentos mesmo de pessoas que falam, você pode até viver disso, mas você tem que se dedicar, né? E no caso do pôquer, é estudar mesmo. As pessoas estudam. Nós passamos a maior parte do tempo... Não é nem em jogo, em campeonatos. Nós passamos estudando as estratégias, estudando pôquer, assistindo outros jogos, enfim, estudando reações das pessoas. É um troço profissional. E o site de aposta, a mesma coisa. Você tem que entender de futebol. O que, para mim, já inviabilizaria completamente. Se eu pegar os meus tempos de... Eu acho que eu conheço um pouquinho de futebol. Na verdade, eu não conheço porra nenhuma de tática. Nem me interessa. Eu já falei isso. Não tem uma nova vergonha. Também não. É engraçado estar fazendo um site de... Um site... Olha aí. Um WhatsApp. É. Estar fazendo um podcast de futebol e não entender. Mas acho que o melhor de futebol é não entender de futebol mesmo. Exatamente. Mas, quando eu jogava na Lotec, eu achava... Pô, eu conheço isso. Não vai dar. Mesmo agora, recentemente, nos nossos bolões de brincadeira aqui no Chinelinho, eu perdi para você. Perdi para o Marcelão. É. Tem até uma coisa curiosa. Porque o Miron, quando ganhou aquele prêmio milionário... Estou citando aqui um livro do Simas, do Luiz Antônio Simas, que fala da cultura popular do Brasil entre... Um dos tópicos dessa cultura é justamente o jogo. O jogo do bicho, a loteca, tudo isso. E havia dois jogos, cara. Era América do Rio e Fluminense e América do Rio Grande do Norte e Vasco. E ele apostou que o América ganharia do Vasco, então campeão brasileiro. Acho que ele acertou em 1975, por aí, não sei. Ou 74, depois do campeonato do Vasco. E ele apostou no América. O América ganharia do Vasco no Rio. E o Fluminense jogava no Rio também contra o América carioca. E ele apostou no Fluminense, que venceu. E esse Miron não entendia porra nenhuma de futebol. Ele achou que o América era o mesmo América. O mesmo time. O que ele pensou é que o América jogaria com o Vasco e estaria cansado, depois, para jogar com o Fluminense no mesmo dia. E perderia para o Fluminense. O que aconteceu. Só que eram dois Américas. O América do Rio e o América de Natal. Se as pessoas pararem, também não sou estatístico nem matemático, mas, enfim, a gente vê o que se fala das probabilidades que você tem de ganhar numa mega-sena, mesmo com outras pessoas, ou de acertar na loteria, que hoje em dia não são nem mais 13 pontos, acho que são 15 pontos. Parece que se você fizer 14, você também ganha alguma coisa. Então, tem uma... 13 também ganha. Mas, enfim... As probabilidades são... Eu não sei, não me lembro agora, mas é um negócio de uma chance em milhões de chances, de você ganhar o negócio. Enfim, é aquela história também. Se você não jogar, não ganha também. Mas os sites e jogos que se baseiam em eventos reais, realmente é complicado. Você tem que ter algum entendimento. Até para jogar na loteria esportiva. Como são menos possibilidades, você pode ganhar na sorte, evidentemente. Mas, cara, eu me lembro que na época do auge, o placar vinha com análise do próximo volante e a porcentagem do último time ganhar em relação aos outros e a porcentagem da empate com base nas últimas cinco atuações de cada um. E tinha toda uma análise para você preencher o volante da loteria. E aí a gente volta um pouco a essa questão dessa febre, a febre no nosso título, a febre das apostas. É um negócio avassalador, que é impressionante. Você assiste um programa de tarde, um programa esportivo, na hora do almoço, e basicamente todos, todos, todos os comerciais são os sites de apostas. Você olha para a camisa dos times, inclusive é do meu time, não vou dizer a empresa, porque a gente não está ganhando porra nenhuma para isso. é lá, a do seu também, e todos, todos. Parece que em 2021, 19 dos times da Série A do Brasil tinham apostas nas suas camisas. Não sei como é que está agora, devem ser todos, ninguém escapa mais. Acho que é por aí, pelo que eu vi aí nas pesquisas que a gente fez aí e tal, os grandes times, os principais times. Os principais times tem. E tem também em times que tem mais torcida que estão na Série B também e tal. Tem uma diferença em relação ao que a gente estava falando do conhecimento que você precisa ter de futebol também, porque tem apostas realmente que são... A gente brincou lá, de apostar na umidade relativa do ar, mas não sei se existe, mas deve haver mesmo esse tipo de... esse nível de recorte de tema de aposta. Ah, Flamengo e Vasco vão jogar no Maracanã, o sol vai aparecer, não vai? Se aparecer, vai aparecer. Entendeu? Então, isso vai chegando num nível de minúcia também que foge do futebol. E mesmo que entre em elementos do futebol, pode gerar o que a gente já viu aí, de possibilidades até de fraudes, de elementos que possam gerar coisas escusas. Como havia na loteca, tu lembra da máfia da loteria. Que eram basicamente os mesmos mecanismos, só que talvez sem tanta minúcia, sem tanta... Mas era basicamente a mesma falcatrua. Lá era você facilitar um resultado. Ou o cara ir em cima do goleiro, ou ir em cima do juiz, ou ir em cima de algum jogador de defesa para abrir as pernas, o juiz para dar um pênalti. Essa semana eu cheguei a entrar num desses sites, até não para apostar, até porque não tenho condições nessa altura do mês de apostar em nada. Sim. A não ser que eu chegarei vivo ao fim de março. E que o salário entre no início do próximo mês. É a única coisa que você pode apostar. Eu espero que eu ganhe essa aposta. sinceramente. Mas... Mas aí entrei, cara. E aí comprovou uma coisa que intuitivamente e aí na vida, nas ruas, enfim, eu já tinha um certo contato. Eu lembro, assim, no bom e velho, no antigo Cervantes, de presenciar, assim, informalmente, apostas feitas ali por uma galera que vinha assistir jogos. e a galera do balcão lá, dos garções. E eram apostas minuciosas que já eram certamente influenciadas. Isso há uns cinco, talvez dez anos, cara, por esses sites, que ainda não havia tantos assim. Então, digamos que o cara lá do balcão, o garçom falasse, eu digo que o Flamengo vai ter dois escanteios e um cartão amarelo no primeiro tempo. É, nesse nível. E o cara lá do outro lado do balcão dizia, não, eu digo que vai ter dois escanteios, mas não tem amarelo e não sei o quê. Eles não apostavam no resultado do jogo. Não importava tanto o resultado do jogo. Então, isso acabava gerando, às vezes, uma certa contradição. Porque, digamos que o cara que apostou que o Flamengo teria dois escanteios, não fosse o Flamengo, mas ele torcia para o Flamengo atacar para ter os escanteios. Então, se acaba torcendo por uma coisa que não é o teu time que vai fazer e é tão minucioso e eu acho que o, sei lá, o técnico fará tantas substituições e isso gera um tipo de torcida que, para mim, é completamente artificial ao jogo de futebol, sabe? Vira um negocinho pequeno, sabe? Sabe? Pustiço mesmo. Eu não consigo gostar. E é um... um comportamento que rola nos viciados no Cartola também, né? Cartola FC, né? A gente já teve depoimentos de viciados aqui, né? No episódio, ainda em áudio, da primeira temporada sobre jogos, né? Envolvendo futebol, tal, jogos de tapuleiro, tal, enfim. E, realmente, a galera passa a torcer para um jogador do outro time marcar o gol porque ele vai pontuar mais no Cartola, entendeu? Então, o Cartola não chega a ter lance de grana, se eu não me engano, né? Não, é pouca. São premiações. São pequenas premiações e tem também brindes, né? Enfim, aparelhos que você ganha, tal, né? Enfim. Eu lembro que teve um rapaz, não vou dizer o nome, quem quiser que ouça o episódio, né? Isso. Que ocupa um cargo importante no norte do Brasil, não vou especificar. O cara saiu de uma reunião para apostar no Cartola no carro, como se fosse um Chicago dos anos 30, quase um gangster. Um gangster tupiniquinha. Imagina, um cara que tem... O cara tem uma posição, não vou dizer quem é o cara, não. Não, não, não. Vocês escutem lá no episódio. Essa postura leva a esse comportamento bizarro também, como você falou, das pessoas acabarem torcendo contra o próprio time para poder atingir aquela aposta minuciosa que fez ali e tal. Mas gera também o elemento que eu já falei anpassando aqui, da máfia da loteira esportiva, que é a possibilidade dos próprios jogadores também, que também podem se beneficiar com apostas. E como não tem uma legislação ainda rígida a respeito e tal, enfim, algo que controle isso, o cara pode colocar uma grana absurda em uma quantidade de cartões amarelos que ele vai tomar no jogo, entendeu? Ah, vou apostar que eu vou tomar um cartão amarelo no segundo tempo, depois dos 20 minutos. E ele pode forçar isso, entendeu? Tem. Aliás, temos aí o evento do Real agora, recente, do Vila Nova, o caso do Vila Nova. já tivemos na abertura para essas possibilidades fraudulentas que eu acho que vão se multiplicar, cara. E aí é preciso, a gente entra no tópico do debate, e esses sites todos operam ainda no exterior, porque os sites são legalizados, e, aliás, é uma coisa que me chama atenção, porque muitos deles têm, isso não é um site de apostas. E todos são, né? E se não é site de apostas, é o quê? Enfim, bet tem outro significado agora, né? Está legalizado, mas não está regulamentado, não existe uma regulamentação específica para o funcionamento desses sites. E, enquanto não tiver, eu acho que vai gerar sempre controvérsia e vai abrir lacunas para que aconteça esse tipo de fraude, né? São máfias, são pequenas sub-máfias, como diria Fausto Fawcett, que estão ali operando e ganhando dinheiro, e tirando a credibilidade do jogo do futebol e também do site de apostas, que não interessa para ninguém, nem para quem, sei lá, joga futebol e nem para quem aposta, que é um pouco perverso desses sites. Aí a gente volta um pouco ao que você falou no começo. Eu olho assim, cara, todo Eldorado, ele é falso, é uma ilusão, talvez para quem chega primeiro, você vê hoje criptomoeda, como essa coisa está esquisita, eu conheço gente, amigo, que perdeu de grana, não muita, mas perdeu apostando no paraíso, na grana da criptomoeda, na grana fácil, e tem a ver com o que você falou logo no começo, que é essa questão de um apelo fácil, um apelo fácil, e esse site tem muito isso, você tira o dinheiro com Pix, Pix imediato que já te ressarce o dinheiro que você apostou, quer tirar 300, tira 300. É fácil assim? Claro que não é fácil assim. Claro que não. É fácil assim. Não é uma promessa, um negócio ali para uma pote de ouro no fim do arco-íris. Exatamente, faz parte de todo o marketing, toda jogada de marketing, e investem pesado, elas investem pesado nesse marketing aí. A gente tem várias campanhas aí, já citamos aí, que estão tomando conta, você falou, nos intervalos, e nos canais esportivos, então, porra, é o dia inteiro, troando essa coisa, está até chato. Para você apostar, você tem que ter 18 anos, ter um e-mail, ter um CPF, lógico, e aí você pode entrar livremente. É muito tentador, dinheiro fácil, e aí pode gerar crime contra a economia popular, pode gerar dependência psíquica, e aí já era. Mas essas campanhas são, apesar de a gente saber o que está por trás, tem algumas que são engraçadas, tem algumas maquiavélicas, no sentido de atingir objetivos, mas tem umas que são engraçadas também. Uma que eu achata para caralho é a do Green lá, do Denilson, cara. É, vamos analisar, pelo menos, alguma daqui, fazer uma análise estética dessas propagandas. Pode começar com essa mesmo? Bora. Do The Green? Essa do The Green é uma que você pode colocar no campo estético como uma propaganda bem feita, bem finalizada, enfim, tem atores, profissionais ao lado do Denilson ali e tal. Agora, cara, é aquela propaganda tecnicamente bem feita, mas chata pra caralho, né? Aquele negócio do The Green, The Green, tudo bem, mas funciona, né? Em termos de marketing e tal, o troço fica na cabeça e tal, e o Denilson, péssimo ator também, e tal. Ele é até cara de pau, né? Ele sabe que é uma merda e brinca com aquilo também e tal. Acho que ele tá à vontade no papel de Denilson. Tá, tá. Ele tá achando maneiro, tá pagando aquele miquinho ali e tal. E acaba funcionando, né? Eu for analisar a propaganda, por um lado, sei lá, até subliminar, tem sempre aquela câmera lenta, tá, The Green... E parece que deu... A coisa bateu, né? Bateu. Bateu forte. Bateu. O Green bateu, né? Pra quem gosta de um verde, né? Bateu, é. Se for o caso... É. Bom, não sei se for o caso, né? Mas... Mas eu acho que é a adrenalina da aposta, né? Eu interpreto assim, The Green... E aí é dinheiro. E é sempre a coisa fácil, né, cara? Como já dissemos no episódio passado, o Denilson foi uma aposta errada, né? Todo mundo que apostava que o Denilson seria o melhor do mundo, perdeu. Não deu, Green. Ah, tem o lixão. Vamos falar do lixão, que eu não sei qual é a empresa, não sei se tu lembra o nome, que é do... Eu não vou falar. Do Gilberto Silva. Eu acho... Eu já vi essa propaganda obriga quase compulsoriamente, né? Muitas vezes a gente vê a TV, ou tá na internet, aparece esse negócio, pula do nada ali. Do nada não, pula porque os caras botam ali pra pular. Eu acho maravilhoso, porque é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim, cara. Aposta Rivotril. É. Porque se você... Rivotril, bete. Porque se você acha o Denilson um mau ator, eu considero ele que ele funciona no papel de si mesmo. Sim. Gilberto Gil... O Gilberto Gil... O Gilberto Silva faz o papel de si mesmo, que é aquele papel de Gilberto Silva coadjuvante da seleção brasileira, com aquela cara dele ali, de Gilberto Silva. Exatamente, né? Parece que tomou um Rivotril e, de repente, ele, no mercado, pagando alguma coisa, do nada as pessoas se animam em ver um La La Land, um musical meio tosco, parece um teatro meio infantil e as pessoas se revelam em seus países, de onde apostam, e dançam uma música latina e ele tenta dançar com a mesma expressão de Gilberto Silva. É muito ruim. É muito constrangedor aquilo. O comercial inteiro é constrangedor. Enquanto ele está falando, tudo bem, esse comercial não é tão bem feito quanto os outros. Você vê que é uma produção mais modesta. Mas, no final, que dão uma geral, com a galera toda dançando, fingindo que está alegre, tudo bem, são atores ali, você sente a alegria da rapaziada. Mas o Gilberto Silva está assim, cara. Assim mesmo, assim. E aí, assim, um sorriso meio... É, aposta Rivotril, cara. É, assim, 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 cara. É um negócio que eu falei, não, não. Como é que alguém que produz isso comercial não percebe que isso queima o filme do produto, cara? E os próprios caras também. Eles não têm... Nada contra o Gilberto. Bom jogador, um ótimo jogador. Campeão do mundo. Mas, ele não é exatamente um modelo de carisma no futebol. Não é. Eu não sei. Vamos escolher o Gilberto Silva que é campeão do mundo. É o que dá para pagar. É o cachê que deu para pagar. Nós sabemos que aquele cara é o Gilberto Silva. Mas a grande maioria não sabe. Acha que é um cara... Pô, deve achar. Pô, esse cara está meio desanimado para essa aposta aí. Não sei se é boa posição. Esse cara aí olhando dessa forma aqui. Não acho que eu vou preferir. Talvez o... A gente já passa para o outro. Qual seria a pesquisa que fizeram para escolherem o Gilberto Silva? Ou não fizeram pesquisa? Vamos ver qual é o cachê mais barato. Chama um campeão do mundo o mais barato que tiver que cobrar menos. Ah, é o Gilberto Silva. Então chama o Gilberto Silva. Nesse aspecto, de garota propaganda, tem o nosso querido Marcelo que faz outra propaganda que é das mais famosas aí. Exatamente. O que você acha do Marcelo? Marcelo faz o malandré com o Carioca. Que é ele mesmo. O cara que tem o... Não sei se ele é do subúrbio ou se ele é da própria... De alguma comunidade mais próxima da Zona Sul. Está a origem dele e tal. Mas ele tem aquela coisa do subúrbio e do malandro que frequenta a praia também. Com a maior desenvoltura também. Está em todas e tal. Então acho que é um cara que... Assim como o Vinícius Júnior, né? Também, né? A propaganda do Vinícius Júnior também é alto nível. Acho até mais alto nível que é do Marcelo. Tem mais efeito especial. Rio de Janeiro e tal. Não sei o que. E a galera na rua. E ele... Ele é uma bosta falando também. Mas funciona, né? Porque ele faz umas pirotecnias com a bola e tal. Enfim. Essas são duas propagandas desses sites que são muito bem feitas. Muito alto nível. E acho que escolheram bem os caras, né? Não. Os dois estão muito à vontade sendo o Marcelo e sendo o Vinícius Júnior, né? Sim. Mas eu acho que tem aí, né? Nessa nossa análise técnica, sociológica, né? E antropológica até. Eu acho que tem uma contradição nessa onda aqui. É verdade o que você falou. Tem o lance do malandro, do Marcelo Desenvolto. O lance do Vini também, que é um cara legal, um cara bacana. Tem isso, né? Eles são carismáticos. Ambos são muito carismáticos. E gente boa. Eles vendem essa... Eles vendem bem isso. Mas tem o lance também do esforço, né? Garotos pobres, como grande parte da galera, da rapaziada do futebol, meninos e meninas que veem o futebol, como uma grande aposta. E a gente pensa, cara, a probabilidade de um cara dar certo numa peneira, no começo, talvez seja quase tão difícil quanto você ganhar ganhar um prêmio da loteira, uma loteria dessas. Esse é o discurso, né? Subliminar. É. Mas aí os caras, pelo esforço, pelo talento, pela sua disciplina e também pela sua malandragem, pelo seu jogo de cintura brasileiro, eles vão lá e conseguem, né? E aí tem uma contradição, né? Porque eu acho que o jogo é justamente o oposto disso. O jogo é... É o não esforço, né? É. A não ser que você se torne um jogador profissional que estude, não sei o quê. Mas aí é que está. É como se induzisse o indivíduo que está mais suscetível a isso. Tipo assim, porra, os caras se deram bem no campo, eu vou me dar bem aqui na aposta, vou ser um craque da aposta também. Eu acho que tem essa... E tem também um... Na minha opinião, não sei se pensaram nisso, mas eu interpreto dessa forma também, as empresas tirando delas da reta. Entendeu? Tipo assim, ó, esses caras aqui são bons pra caralho, chegaram lá e tal, mas eles são a ponta de funil imenso de milhões de pessoas, entendeu? Venha apostar com a gente, venha apostar com a gente, mas aqui é um funil também. Está avisado lá. Só os bons entendedores percebem isso, né? Em letras micro. Micro, micro, micro. As últimas letras do contrato que ninguém lê. Toda essa leitura que você fez, isso que eu falei aqui, acho que está tudo imbuído lá. Sim. Mas funciona. Eu acho que funciona. Funciona. É propaganda. É... Tenta pegar o carisma e o temperamento desses caras. Tem uma outra que eu acho que não lembro agora se usa jogador. Eu acho que usa o próprio Vini, se não estou enganado. Se eu tiver, me corrija aí. é o cara entrando, se preparando, indo para o estádio, concentradão, fone de ouvido lá, não sei o que, com seu equipamento esportivo, chuteira. E um rapaz vindo do trabalho para casa e se preparando também para apostar. E o kit dele é um salgadinho, como se fosse o seu equipamento esportivo. ele chega em casa do trabalho cansadão de Adilabuta, né? É um ator de barba, né? É um rapaz de barbudim. Sim. E aí ele pega o celular e, sabe, ele está pronto para a batalha, né? Para a batalha da aposta. Se as apostas vieram para ficar e se tornar um suporte financeiro para o futebol, beleza, mas que seja as claras, sem falcatruas e nem cartas na manga. Como a gente não tem dinheiro mesmo, o melhor é só observar a rapaziada desesperada para ver se acertou. Quantos escanteios curtos serão cobrados no primeiro tempo, a temperatura de não sei o quê, enfim, a cor da cueca do juiz, do bandeirinha, essa doideira toda. E esse é o Chinelinho Bet. Até semana que vem. Chinelinho guest Chinelinho 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 guest Chinelinho guest Chinelinho guest Chinelinho